Fala galera, beleza? O que eu falei aqui é o ruim é o seguinte galera, nesse vídeo que eu troco pra vocês uma partida de CSGO Galera, se é a primeira vez que eu tô jogando CSGO, então eu sou muito, muito ruim galera Eu tô com a bomba aqui, tá porra, fodeu Eu tô com a... Descer aqui mano, ó, vou descer aqui Nossa, galera, desculpa se vocês tiverem ouvindo o barulhinho do teclado de fundo aí, porque... Esse teclado é aquele... Opa, 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 vamos lá Esse teclado é... Opa, olha só mano, peguei uma arma... Esse aqui é a arma que eu peguei Opa, abia lá pra baixo Espero que não tenha nenhum cara aqui mano, porque se tiver, fodeu Se tiver cara aqui, fodeu Deixa eu recarregar aqui Opa, já tá 100% Ai, é ali que eu tenho que plantar Meu Deus do céu Vai, 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 planta, planta Plantei, 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 plantei galera, plantei Nossa, já? Caraca velho, que foda Explode 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 Caraca, mano Beleza É, eu vou continuar com essa arma aqui né, parece que ela é boa Eu ainda não dei nenhum tiro Opa Opa O que eu ia tentar... Morre companheiro, morre, 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 mano, morre Beleza, recarrega aqui, vai, vai Mano É, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí pra vocês perderem mais nenhum vídeo no canal, beleza? Então é nóis Opa Mano, se eu matar um aqui, já tô feliz, na moral Opa Aí, flash, 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 vai pra trás Nossa, mano Onde é que eu tô? Caraca Onde é que eu tô, cara? Vou expulsar, expulsa o cara Ai, porra Votação reprovada, caralho Vamos lá, vamos lá, vamos ver se essa porra Vamos lá... Ai, meu Deus do céu Caraca O FPS caiu Ai Nossa Ai, recarrega, pelo amor de Deus Vai, vai, vai Mano, cadê o cara? Caraca, ganhei Uh Acho que... Galera, acho que essa é a primeira partida, desde que eu instalei o jogo, que eu não morri, cara Na moral Segura rodada aí, eu não morri, mano Mano, se eu ganhar sem morrer aqui, mano Eu sou muito foda, cara Na moral, cara Eu sou muito foda O cara tá com a bomba aqui Deixa eu comprar outra arminha, porque... É... Comprou um riflezinho aqui, uma casinha, cara Nossa Granadinha aqui, ó Show Molotovzinho Isso aqui, isso aqui E pronto, fecha Vamos lá, agora, mano Agora a gente ganha, vamos lá A gente vai ganhar essa porra Eu confio, confio Galera, deixa o seu like aí, beleza Pra tá ajudando o canal a crescer E é nóis Se vocês quiserem mais partidazinhas, é... De Counter Strike, deixa nos comentários aí, beleza Opa, olha só onde eu joguei a bomba ali Não tem nada a ver Cara, olha... Olha pra... Olha onde a bomba tá indo, velho Meu Deus do céu Eu acho que eu comprei uma... Glan... Granada... De... É... De fumaça mesmo Agora sim foi certo Ficaria bem triste Se tivesse ido errado, mano Na moral Onde é que eu tô, cara? Pelo amor de Deus Não conheço esse mapa Ai, filha da mãe Morri, velho É, tô... Tô em última ali Mas pelo menos a gente só morreu uma vez, né Mas também a gente não matou ninguém Morreu Parece que a gente vai ganhar, não é mesmo? Ih, vencemos Caraca, galera Vencemos Nossa Mano, se eu vou entrar em outra partida aqui Eu já volto, beleza? Beleza, galera Voltei aqui Eu entrei numa corrida armada, galera Galera, sinceramente eu não sei jogar nada nesse jogo Mas eu baixei ele porque ele é muito foda E eu realmente tô Morre Filha da mãe, velho Não acredito que eu morri O cara não aceitou um tiro em mim, velho Essa arma aqui Meu Deus do céu, velho Ai Filha da mãe, cara É, né É nesse... Nesse modo de jogo que a gente vê quem realmente sabe jogar Então não sei jogar bosta nenhuma Ó Filha da... Nossa, mano Eu tinha dois caras na minha mira Eu não matei porque eu sou muito burro Mano, eu sou muito lento nesse jogo, cara Na moral, galera Eu sou muito ruim nesse game Mas eu vou aprender a jogar ainda Eu tenho fé que eu vou aprender a jogar esse game E quando eu aprender a jogar esse game, galera Eu vou ser muito foda Na moral, cara Ó Caraca Nossa, mano Esse cara me deu só um tiro na cabeça, velho Nossa, mano Opa Nossa, cara Pensei que era um inimigo, mano Na moral Deixa eu subir aqui Olha o cara aqui, ó 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 Olha o cara aqui Nossa, velho Que filha da mãe Roubou minha kill Recarrega aqui, recarrega Que eu não quero ter problema Eu sei que o cara tá aqui, mano Eu sei que o cara tá aqui Não, ele ali, ó Ele ali, ó Ai, ai Ai, velho Ai Nossa, eu matei um, galera Nossa, galera Na moral, eu matei um Matei um e já tô feliz Aí, eu matei um Nossa, se eu tivesse... Nossa, cara Na moral Se eu tivesse matado Eu já tava feliz aí, ó Na moral Nossa, cara Vai aprender a jogar, velho Primeiro Vai aprender a jogar Caraca, mano Ô cara ali, ó Ô cara ali, ó Nossa, mano Um tiraço na cabeça Beleza É Não é sempre que a gente vai matar Alguém com tiro na cabeça, né Mas beleza Tô na expectativa aqui De conseguir outro kill Ô cara ali, ô cara ali, ô Ô cara ali, ô Ô cara ali, amigo Recarrega, recarrega Nossa, velho O cara... Nossa, o cara matou na faca, mano Que desonesto, cara Nossa, se eu voltasse pra aquela arma Ela ia ficar tão bolada, velho Na moral Aquela arma é... Nossa, cara Galera, eu baixei mais jogos Eu não tenho só esses jogos aqui Eu baixei paladinhos Nossa Eu baixei paladinhos também Caraca, velho Deixa eu... Deixa eu falar no vídeo, bicho Ó, louco, meu Eu baixei paladinhos também, galera Na moral Pô, velho Será que eu voltei pro nível 1? Eu sei que tem cara aqui em cima Tem cara aqui em cima, velho Tem cara aqui em cima Mano, eu tava com ele na mira, velho Nossa, cara Para de ser ruim, bicho Na moral, velho Ó o cara ali, ó o cara ali, ó O cara ali, ó O cara pulou ali O cara pulou ali, ó Nossa, cara Forra Nossa, velho Sem jogar mesmo não Isso aqui, mano Ó Ó o lag, ó o lag, ó o lag Mano, essa internet tá trolando, velho Essa internet tá trolando, mano Só pode, na moral, cara Ó Essa internet tá trolando, velho Essa internet tá trolando, cara Faz isso comigo não, velho Não Vou morrer, galera Ó, essa internet tá trolando, mano Porra Nossa, cara Ó o cara ali, ó O cara ali, velho Nossa, cara Eitudinho Nossa, mano Na moral, velho Porra Tô nível 2 agora Nossa, cara Eu poderia ter ido na faca nele Mano, eu tô muito triste aqui, cara Na moral, ó Eu sei que tem um cara por aqui Eu sei que tem um cara por aqui Vamos lá Ué, cadê? Tinha um cara por aqui, velho Ó o cara ali, ó Nossa, velho Deixa eu matar, mano Na moral Matar na faca Matar na faca Na faca, na faca, na faca Ah, velho Oh my god Nossa, cara Eu não duvido nada Que eu tô nível 1 Na moral Olha, mano Os caras matam melhor do que eu, velho Não foi minha Essa aqui eu não fui Nossa, mano Essa aqui eu fui minha Caraca, mano Parabéns Nossa, cara Na moral, velho Na moral, mano Aprender a jogar, velho Para de ser noob assim Para de ser noob, mano Para de ser noob Para de ser noob Para de ser noob Cara, eu vou te pegar Nossa, mano Ele tá bem ali, ó Nossa, matei Nossa, mano Nossa, cara Matei Peguei a cara Caraca, velho Calma Eu tô calmo Eu tô calmo Eu tô calmo Eu não tô nervoso Eu não tô nervoso Eu nem tô nervoso Só tô errando as teclas Nossa, matei mais um Oh, my gosh 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 Nossa Eu não tô nervoso Eu não tô nervoso Não tô nervoso Não tô nervoso Eu não tô nervoso Nossa, o cara ganhou, velho Mas, enfim, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal E deixe aí nos comentários, galera Se vocês querem mais partidos como essas, beleza? Então, é isso, galera Até o próximo vídeo E fique ligado no canal hoje Porque ainda Hoje Hoje Ainda vai ser um vídeo muito foda, beleza? Então, é nóis Até o próximo vídeo E fui! Tchau, tchau! 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 Obrigado.